Boa noite para você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte, meu Deus, que beleza, esporte bretão, hein? Essa é antiga, a torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Vem a batida, gol, ele não perdoa, que é isso, o jogo nem começou direito e já tem gol. Uma jogada fenomenal, fez tudo sozinho. Pensou rápido, driblou rápido.